Música Nossa, amor, você não colocou sacola na menuncia? Não, não viu? Oxe, era só pegar e pô... Música 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 Essas são as coisinhas lá, ó, foi dois suquinho, foi esse kit aqui com bolinha, bolachinhas, biscoito, né, filé de peito, tem linguiça, tem salsicha, tem tomate, tem um pacotinho de arroz integral, tem as torradinhas aqui, ó, moste grãos, água e sal, aí comprei uma aguinha pra meditar lá também, é, repolho, peguei dois pacotinhos desse pão aqui, ó, integral também, e dois perfuminhos, um maciante, e a melancia e o sapão, tá? Foi essas coisinhas, aí chegou a sexta também, ó, chegou a sexta do marido, chegou a sexta e vai tá, vai tá abrindo aqui, aí eu vou tá mostrando pra vocês. Vou tá abrindo ela aqui, E aí Acho que dá pra ver, né? Ó, vem a colachinha Acho que é da mesma que eu comprei pras crianças, né? Da mesma Aí vem o amazzo de tomate Vem o pãozinho Vem o trigo Pão de trigo Aí vem o sal Tá, gente? Por isso que eu não compro na compra, tá? Que algumas de vocês perguntaram que eu não compro sal na compra Por causa disso mesmo que vem na sexta e dá mais de mês Pra me tá utilizando Esses aqui a gente não utiliza, né? A gente sempre doa Também eu dou pra minha irmã Que ela, meu cunhado e ela gosta, né? Também dou Aí, ó É gelatina E vem o açúcar Dá uma assadinha Leite, ó Leite Esse aqui é de 200 gramas Acho que tem uns 3 desse lá ainda guardado Direitinho Direitinho E um feijão Bem branquinho até E é molinho esse feijão Bem molinho Muito bom Aí veio o café Veio um óleo Nossa, é diferente Se olha Primeiro é velho Acho que é por causa do outubro rosa, né? Veio com um rosinho Tem um negocinho aqui, ó Um ossinho Um óleo E um arroz E um arroz Namorado, gente Essa escuridinha que veio Na cesta Tá guardando Essa escuridinha E tá Essa escuridinha é básica, né? Básica Básico do básico Mas tá ótimo Ajuda bastante, né? Bastante Eu acho que assim Dá pra melhorar Né? Mas ajuda bem, gente Ajuda bastante, né? Café Que é mais o esposo Toma, né? Então Ajuda bastante Que é bolo, gente Bolo de fubá Bolo de fubá É uma delícia, né? Pena que eu não tô podendo comer Mas Enfim, gente Como vocês viram a comprinha aí Comprei algumas coisinhas Integral Arroz integral Pão integral Eu não tô podendo comer mais Essas coisas com gordura, né? Então pra mim agora é tudo zero gordura Então tem que mudar toda a alimentação Né? Enfim, gente Então essa é a cestinha, tá? Que veio Bem basiquinha Mas ajuda muito Então, gente Por aqui já tem um arrozinho Vou fazendo um arrozinho pra eles Aqui também tem um feijãozinho Opa Feijãozinho fresquinho Cozinhei pra eles Aqui minha comida também já tá pronta Fiz um caldo Caldo de Caldo de Ai, mandioca Com frango E fiz também aqui pra mim Arroz integral E também um refogadinho de repolho e tomate Agora tem umas moradias decentes Com tijolos Até forro Ai, meu Deus Pra não passar a quentura Mas não Só não chega aqui Que nem bate Só É mesmo E cadê o outro? Coelho Ah, tem mais uma mercadinha lá Ah, tá lá ainda O outro tá aqui, ó Ah, outro O outro tá aqui Este bravinho Até que não Ele não tá bravinho mais, não Não, não tá Por que com você ele é bravo? Né, filho? Não, não solta ele, não Meu amor Não, não vou soltar, não Né, amor? Comigo ele não é bravo, Franca Sei lá Acho que ele não gosta de homem, não Acho que ele não gosta, não Porque comigo É, tava ocupando muito espaço Pra colocar roupa Ficou legalzinho Ficou moradia digna Os coelhos Né, nega? Né, pitoquinho Né, pitoquinho? É, espaçosa Largo, né? Isso é a benção Ele é o mais Amoroso que tem Ele é o mais amoroso Né, mãe? Que a mãe dele O pai dele Senhor É um estresse Que nunca vi Mas ele é o amorzinho Ai, que coisa mais linda De mamãe Ai, que coisinha fofa Gosta de um colo, né? Gosta de um colinho Nossa E um carinho Né, pitoquinho? Amanhã solta ele A mãe dele tava Tava solta Esses dias Vai ter que soltar ele Pra ele esticar As canelinhas Pegar o galão Esse aqui Não gosta de ser, não Esse aqui é bravo Esse é bravo Esse é o papai Esse é o papai Do pitoco Esse é bravinho, hein? Papai, esse é o filho Ah, é o filho Isso E aí Vai cair Não é espaçosa Não deixei espaço Pra entrar nenhum bicho Tirar essa roupa aqui Tá feito como mais uma Eu comprei Tinha um redinho Comprei Porque Tira ele Essa badeira E aí Se inscreva no canal. 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 E aí